Snow O SÍRIO? Ah, eu tô com silenciador equipado desde ontem, cara Ah, beleza Ah, já era Vou matar nada Silenciador equipado? É, daí é o que eu tô sendo estourado Um patrão com silenciador? Coisa pra lá, compara isso Início da rodada Se você gosta, já faz tempo que não posta, nem Factor o NET também pra esse Oh porra Ah, mano, que o silenciador ferrou, mano Foi você que atirou em mim então, né? Foi você que seguiu o torre e foi Foi O cara que desceu ali Ele desceu 7x7 Inimigo atingido Mano, o tiro deu no regue, velho Não deu no regue Cabeça não explodiu, mano Quebrou o ciclo, quebrou Opa, ciclo? Dá 7x7, 7x7 Ah, me lotou na primeira Ah, tá lá na pedra, lá O cara olhou pra mim, virou a bunda e fez força E jogou toda a merda que tava no intestino dele, mano Eu telei, eu telei pra ele Ah, não é o tanto é essa? Vamos mover ele aqui Buddy foi mudado para seu canal Mel, tá aí? Esse BN camisa joga bem A equipe Alpha venceu Um pouco, mano Sim, João O cara tava... O cara tava lá O cara tava lá, tal Fala pelo sub, né? Pergunta ao Black se virou a melt na live dele Ele foi até 3 da manhã, Thiago Eu fui até as 3 da manhã, Thiago E aí, Alex Bomba, salve Eu tava... Eu tava... Tava muito cansado Ah, ele tem... Dois pedras, mano Três... Dois, três, três pedras O que foram... Olha... Aí, gente tem tampom Ai mano... Olha uma pedra lá hein! E aí, não tem tampom aí No��, tria, tempo Vai e volta Ah, não desperdi ó Nossa Tão sim Nossa A equipe alpha venceu Inicio da rodada Granada Ai Trencheiro Nelson Boa Coça, coça, coça Dei seu 7x7 Agora aqui A equipe O 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